A Rua Alto da Cruz, que divide a Nova Caxias, do conjunto Hélio Queiroz e Dini Silva, está quase completamente asfaltada. Os trabalhos estão bem adiantados. Enquanto isso, as máquinas também realizam a reparação de outras ruas, já no bairro Caldeirões. Essa aqui dos Caldeirões nós estamos finalizando, daqui nós vamos para o João Viana, bairro São Pedro, Lys Castro, todos eles vão ser asfaltados. Esse aqui é um trabalho de terraplanagem que a gente já está concluindo aqui, a dos Caldeirões. Essa avenida aqui também vai ser asfaltada? Também vai ser asfaltada, José Nunes, desde aquela fábrica de laticínios ali, até depois da cerâmica. As ruas do bairro Caldeirões estão recebendo a preparação para serem pavimentadas com asfalto. De acordo com o Supervisor de Obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Caxias, o trabalho segue levando melhorias a fim de dar trafegabilidade ao trânsito e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Foi feito o trabalho de terraplanagem na rua Genunes, primeira, segunda e terceira travessa da ferrovia. O Supervisor de Obras informou ainda que na zona rural, os trabalhos de melhorias das estradas seguem firmes em diversos povoados. Boa Vista dos Lima, aos Cupins, São Joaquim aos Altos, Mimoso a Santa Rosa, Cabeceira dos Cavalos, Passagem da Ema, Santo Antônio, São Pedro, Curica, que fica do Alto Alegre às Curicas, São Jerônimo, tem várias linhas de trabalho aí na zona rural também.